Muito bem, agora a gente vai dobrar daquele mesmo jeito que a gente fez anteriormente, só que para dentro, dobra para dentro. Pega esse lado aqui direito, dobra para dentro, até embaixo, até embaixo. O lado esquerdo faz a mesma coisa, dobra para dentro, dobra para dentro, para lá, para dentro, no meio, vai ficar no meio, dobra para dentro e aí vai ficar aqui no meio. Vocês podem ver, já está com cara do corpo do escorpião? E aí vamos terminar na próxima, né? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí